Eu sempre digo que ele me colocou na presidência do Rio de Janeiro, porque a eleição estava parelha entre eu e o Antônio Vicente e quando ele abriu o voto para mim, aí foi uma barbada. Eu brinco com o Antônio Vicente sobre isso, mas ele, depois que eu assumi, sim, aconselhou bastante. A gente brincando, levantando a autoestima dos jogadores, transmitindo a confiança, a certeza daquilo que havia se planejado, a segurança, a confiabilidade. Ele era uma pessoa que ele chegava e não precisava escrever. A palavra dele era o suficiente para nós, porque ele cumpria tudo aquilo que ele dizia para a gente. E a liderança transformou ele num grande apoio, num grande agrocesso. A relação com o Grêmio foi o presidente vitorioso, o presidente que esteve adiante do seu tempo, com criatividade, com muita lucidez. E na relação conosco, comigo principalmente, com os colorados, pela sua total isenção, como foi o presidente de todos os três. Ele era uma pessoa maravilhosa, estava sempre aberto ao diálogo, aberto a prestar solidariedade, a prestar ajuda para quem estava necessitando. Fica dele aqui exatamente esses exemplos que ele escolheu para o clube, que é a sua trajetória, aqui foi uma trajetória muito além do campo, muito além do reino, mas muito na organização do futebol brasileiro, muito na perspectiva de se considerar uma referência de todos os clubes brasileiros, do futebol nacional, da organização, da respetabilidade, que até hoje, por onde se anda, 50 pessoas que se conviveram com ele, por exemplo, fazem reverência, fazem homenagens, fazem uma espécie de reconhecimento público, esportivo, que se tratou da pessoa mais lúcida, do dirigente mais articulado, do dirigente mais visionário do futebol brasileiro. Sem sobrar de futebol hoje, nós vamos deixar de conviver pessoalmente com ele, nós vamos ficar com uma história que vai deixar que o futebol brasileiro entendam somente coisas boas. Deixa exemplos, deixa legado, e eu tive a oportunidade de prefaciar o seu livro, a sua biografia, e o que ficou desse seu legado, dessa semente, são os valores que ele deixou para todos nós. Ou seja, ele não tinha situação que fosse do ponto de vista administrativo, do ponto de vista do campo, do futebol, do pensamento, das percepções, dos conceitos, aquilo que ele imaginava, da forma como ele tocou o assunto Arena, porque ele não veio para cá, ele tocou no Olímpico, nós é que viemos para cá depois, mas da forma como ele tocou o assunto da aquisição da operação do Estado, o torário definitivamente do Grego, ele não tinha gesto que não fosse uma classe, ele não tinha nenhuma atitude que não tivesse um conteúdo de causa, de valor político, de valor moral, de valor ético, de valor tubístico, de turismo, e esta situação que ele transpôs, são, na verdade, as sementes que ele deixa para nós e já tinha deixado um pedido de metade.